Tem que tomar cuidado senão eu posso ser atropelado O carro vem lá atrás, fica acelerado bastante Os carros não me acompanhar Aqui, com a minha bike mais rapidosa É aí que é o mercado das mangueiras Na frente, olha lá Os pé de manga Tá vendo? Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Comigo sabe, graças a Deus Agora eu vou ali, no mercado das mangueiras Vou comprar um carregador para a minha câmera Que o amigo me deu uma câmera Aí eu vou lá ver se tem um carregador que dá para a minha câmera Eu procurei em vários lugares do carregador para ver se dá na minha câmera Só que não dá Aí é foda, eu vou ver lá no mercado da mangueira Se tem do carregador para a minha câmera Para mim gravar assim como estou gravando Descendo a ladeira maravilhosa Olha só Que coisa maravilhosa E o sol lá em cima, meu amigo E aqui o pneu rodando com mais de mil Com a câmera fica até mais fácil para mim gravar, né? Gravar com o celular Para menos espera, aparece ladrão e rouba o celular do cara E é foda Aí o prejuízo é grande, né? A câmera lá foi o meu amigo que me deu Que ele viu que eu gravava vídeo, né? Aí ele disse Quer essa câmera para você? Diz que eu quero, pô Quero do clero Porque eu quero, né? E essa hora aqui É... Duas horas, duas horas da tarde O carro ali parou E eu estou indo lá de bike no mercado da mangueira Não sei se você já foi lá, né? Comprar alguma coisa Lá tem várias coisas que ela precisa, ela tem, pô Nesse mercado Mercado da mangueira Aqui, hein? Prazeres Piedade É... Estou tirando aquela pedalada Tem que prestar bastante atenção, pô Senão... Eu posso... Atropelar... O carro, né? O ônibus, qualquer coisa Olha só cada obstáculo Olha só essas pedras aqui, ó E agora menos espera Pessoa bate numa pedra dessa e cai, pô Somente um dia desse Logo aqui nessa curva aí, velho Aqui não Vai ali pra frente Aí... O rapaz entrou lá à esquerda Ele era pra ir direto Ele entrou à esquerda, não era pra ter entrada à esquerda Aí acabou que ele... É... Caiu debaixo de uma carreta, pô Foi foda Uma queda do caralho que ela levou, ó E eu estou aqui pedalando Tenho que tomar cuidado Senão posso ser atropelado Calve lá atrás Tem que acelerar bastante Olha os carros Olha os carros Não me acompanhar Só com a mão só é foda, velho 935 Tive muito top Só com a mão só Porra E aí na frente O lugar aí é... O metrô de prazeres é aí, ó De prazeres Se quiser... De local de prazeres é aí Que é o metrô É... E você que tá aí do outro lado Já veio aqui nesse metrô? Se você veio nesse metrô Deixa aí embaixo no comentário Beleza? Hashtag metrô E vou saber que você já veio pra cá Ai ai... Espero que tenha... O carregador né Que eu comprei... Não, que eu preciso Espero que tenha Se não tá vermelho ali pra mim... Olha lá... Tem que passar aqui na passarela... Pra poder chegar lá no Mercado da Mangueira Fiz de maria filha da puta com as metropeladas E o Mercado da Mangueira é a Lua E ali que é o metrô É... Tá verde e pode passar E eu estou aqui... Atravessando Não atravessa rápido se não Não atravessa rápido Tem aquele... Ator de pegadinha Rafael Chocolate Já fez várias pegadinhas aqui já Ali ó Ali na frente Que ele diz Oi amigo, tudo bom? O canal é Giovanni Soberg, viu? Meu amigo ali Eita, aí eu aqui Com a minha bike mais maravilhosa É aí que é o Mercado da Mangueira Que eu compro várias coisas Eu compro aí ó Eu preciso de alguma coisa Aqui, loja Se você quiser comprar alguma coisa Porra, parece que nunca viu a câmera Fica tudo andando pra câmera Tudo espantado Acho muito engraçado Sinal tá verde Pode passar pessoal Tá verde Olha lá, sinal verde Esse aí que é o Mercado das Mangueiras Estou aqui Por onde eu vou começar Para procurar o cabo Não sei por onde é que eu vou começar Deixa eu ver Estão em casa Quero perguntar o irmão se ele vende de cabo pra câmera Olá irmão Estou vendo aí de cabo pra câmera Olá irmão Vem não né? Beleza O meu irmão não vende de cabo pra câmera Você sabe de outro lugar que vende aqui? Sabe não né? Beleza Ele não sabe Bem legal esse mercado De várias coisas que o cara precisa aqui Ô meu irmão, a senhora vende de cabo pra câmera Vem Pegando Beleza, obrigado Eu tô todo suado meu irmão Tô todo suado Acho que o Mercado da Mangueira Eu acho que ele tem pé de manga É por isso Ele traz pé de manga ali Ô meu irmão A senhora vende de cabo pra câmera aí Cabo pra câmera Vendo não né? Certo Obrigado hein? Não vende Olá, boa tarde Estou vendo de cabo pra câmera aí por favor Vendo de cabo pra câmera Tá fazendo venda aqui? Beleza, valeu Ninguém sabe onde é que vende meu irmão Poxa E agora? Sim, olha as mangueiras aí Sai do pé de manga Mesmo aqui Esse pé de manga Tá vendo que legal? Lugar maravilhoso pra você lanchar com a sua família E ali na frente tem várias frutas Se quiser comprar frutas É ali na frente Logo Ali Olha lá Olha os pé de manga Olha lá Tá vendo? É por isso meu amigo Que é Mercado da Mangueira Que aqui é cheio de pé de manga Hoje é amanhã 3 é 2 Olá Tudo bom? Quer aparecer no vídeo? Não Que não né? Beleza Mercado da Mangueira Aqui ó Mostra os correntes dela Ela tá vendendo É 3 manhã por 2 viu? 3 por 2 né? Se chorar eu faço 4 Puxa Puxa Que bom né? É tudo pra promoção Vou levar hoje não Leve irmão Hoje não irmão Só tá pra filmar é? É eu tô filmando Um passeio que eu vim comprar aqui umas câmeras Uma câmera não É uns cabos Para a minha câmera Só que eu perguntei e não tem Perguntei em vários lugares e não tem É o quento rapaz É o quento Quento com cebola né? É o quento com cebolinha ó É o quento com cebola Olha ali ó Ele morre ali ó 2 reais Filme lá 2 reais né? Você quer aparecer? Quer aparecer ou não? No youtube quer aparecer? Não Não né? Aqui o quento dela Só o quento Só o quento mesmo 2 reais ó A promoção Beleza 2 reais Oxe talvez Eu tô filmando pô É de frente aqui Filma a gente aí como a gente Mas agora resolveu aparecer Olha lá Onde é o seu nome? Matrícia Matrícia? E o seu? É de epidemi O autorizo colocar sua imagem no youtube? Autorizo colocar sua imagem? E você um autoriza? Você autoriza bem? Autoriza não? Eu não acredito Olha aqui João É pra mim Vou colocar no youtube tem um canal no youtube, o canal é Givan Nussoberg ela não quer sair mas é danado né eu vou ter que borrar o rosto dela então beleza, eu vou lá irmão tchau tchau é Givan Nussoberg e agora vamos embora não encontrei né não encontrei um lugar, perguntei em vários lugares aí dia de feira todos os dias tem feira aqui, domingo também tem assim parece que até meu dia que tem os povo pode falar de mim eu estou nem ligando, eu estou nem aí eu vou sentar aí do outro lado, tem medo que as pessoas pensem de você não ligue pra isso meu amigo não ligue que o povo pensem de você faça o que você bem quer procurei em vários lugares porra o carregador e não encontrei meu amigo poxa, está difícil demais encontrei carregador assim universal para tirar a bateria da câmera e carregar e carregar né mas é chato de mal, o cara vai tirar direto a câmera, não, a bateria da câmera para poder carregar é chato muito chato aí pronto, eu resolvi não comprar 4 centavos, cara, santo, meio quilo 2,49, margarina deline embalagem de 3 quilos 11 estraldos infantil e adulto eu vou-me embora pra casa é estou filmando um pouco aqui pra você nem me engana está essa essa loja aí tropical que aconteceu o acidente o cara veio aqui e entrou aqui à esquerda o cara doida porra bateu mesmo do baixo da carreta ai ai se estiver ventando bastante aí meu amigo desculpa aí, foi mal porque isso é normal né porque venta bastante como vocês sabem né e eu estou gravando mais com o celular aí o celular pega bastante o som do vento e aqui é o lugar que fica os bombeiros aqui ó fica os bombeiros aí carro de polícia passou ali ai o desenho dos bombeiros puxo logo aqui e eu vou aqui lá embaixo tem um campo ali embaixo eu me estou jogando ai oi e lá embaixo o campo e lá na frente é o atacadão e eu vou aqui descendo ai você que está aí já veio aqui em prazeres já veio aqui na feira já foi no mercado da mangueira se você já foi deixa aí embaixo no comentário que eu vou responder todos os comentários beleza enquanto eu vou aqui descendo e logo agora meu amigo você que está gostando desse vídeo né se você gostou desse vídeo inscreve aqui embaixo no meu canal ativa o sininho que é muito importante dê o like só assim o youtube vai reconhecer que você está gostando do meu vídeo e vai começar a recomendar para outra pessoa beleza meu amigo e eu aqui pedalando no trânsito e falando com você sou eu mesmo que faço isso né não é todas as pessoas que fazem isso e vou aqui descendo eu vou direto quando chegar lá na praia aí eu vou aí eu vou terminar esse vídeo que pena meu amigo que pena minha amiga este vídeo maravilhoso chegou ao fim se você que está aí do outro lado gostou desse conteúdo inscreve aqui embaixo no meu canal ativa o sininho dê o like o like é muito importante só assim o youtube vai reconhecer que você está gostando do meu conteúdo e vai começar a recomendar para outras pessoas beleza meu amigo e eu vou aqui de boa pedalando nesse lugar maravilhoso praia de boa viagem uma coisa bem que não pode faltar que é um abraço para vocês todos aí do canal que está aí do outro lado beleza e fui meu amigo me 우와 e por causa do outro Ar anchor e aí